Edital, concurso ANA, 2024, publicado. Eu sou Rodrigo Marcelo, saindo um like, chega mais, gente. Então, o edital do concurso da Agência Nacional das Águas e saneamento básico oferece 40 vagas efetivas imediatas na carreira de especialista de nível superior. Os planos aí são de 37 mil mensais. As contratações serão feitas conforme regime estatutário. Isso quer dizer que você vai ter a função de estabilidade após ele cumprir os requisitos exigidos em lei. Jornal de trabalho, 40 horas a serem exercidas exclusivamente em Brasília. Então, atenção aí quanto a esse informativo no edital. Bom, gente, são 40 vagas. Quais são os cargos? Tem a especialidade 1, nível superior em qualquer área de formação. Especialidade 2, também, qualquer área de formação. Especialidade 3, qualquer área de especialização. Dessa forma, o candidato pode ter qualquer curso de nível superior. Lembrando que o tecnólogo é reconhecido como curso de graduação plena, tá bom, gente? Logo, é reconhecido como nível superior, segundo o MEC. Não tem que ficar na dúvida, eu tenho um tecnólogo que pode fazer. Então, a banca organizadora Sebraspe, esses concursos assim de agência, geralmente, o Sebraspe tá sempre de olho, não tá sempre pegando esses editais, esse editais assim de grande porte. O Sebraspe tá por dentro. A taxa de inscrição é o valor de 110 reais. Salgado, mas assim, gente, o que você for tirar também, você recupera. Você recupera e é isso. Fazer, faça. Não demore. Recomendo que você faça esse concurso. E é um edital pra ninguém não colocar defeito. Baixa o edital lá no site oficial, pra você ficar por dentro de tudo. Atenção aí quanto a banca Sebraspe. Uma banca diferenciada. Baixa provas pra você resolver. Material de estudo. Tem aí link na descrição dos seguintes comentários. Muita gente fica com medo de editais assim, grande, pagando bem. Ah, tá difícil, vai ter concorrência, vai ser grande. Faz parte, pessoal. Faz parte. Concorrência, sim, vai ser elevada. Se você quer ter lugar ao sol, tem que pagar o preço. Ganhar bem, tem que pagar o preço. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Recomendo fugir e fazer essa prova. Certo? E é isso. Fico por aqui até o próximo vídeo. A gente vai se falando aí sobre concursos públicos. Os melhores materiais. Vou deixar o link aí na descrição dos seguintes comentários. Se não se inscreveu no canal, inscreva-se. Qualquer dúvida, volta aqui a falar sobre o concurso. Deixando os comentários que a gente vai fazendo vídeo aí. Vai conversando, vai aí fazendo bate-papo. Tem que ser com o meu WhatsApp aí na descrição dos seguintes comentários também. E é isso. Fala pra ninguém que eu falo aqui. Não precisa falar pra ninguém que você vai fazer esse concurso. Por aqui é o próximo vídeo. Vou nessa. Com isso. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.